A Missa de São José comemorou 166 anos de São José do Rio Preto, no interior paulista. A Eucaristia foi dedicada especialmente para os habitantes da cidade. E a gratidão tomou conta do coração de muitos devotos. Minha netinha, quando meu filho faleceu, ela deu uma afastadinha de nós, ficou meio assim, né? E aí eu pedi a São José que trouxesse ela de volta. E hoje ela está... Agora ela chora para ficar em casa. Antes ela chorava para não ficar, né? Tenho uma admiração muito grande por São José. Ele me ajudou muito no trabalho e hoje eu vim mesmo para agradecer. São José é o pai terreno de Jesus Cristo, padroeiro da família que nesse ano do laicato, retrata a bravura e a fé do leigo diante das dificuldades. É com esta fé que Edmilson crê na realização do pedido que fez hoje ao santo. Serviço. Agora serviço. Tem muita fé que vai abrir as portas para mim. A celebração foi presidida por Dom Tomé Ferreira da Silva. Para o bispo diocesano, o principal ensinamento de São José nos tempos de hoje é a coragem. E isto nos mostra que nós também, diante de circunstâncias, de tantos desafios na igreja, na sociedade, na política, na economia, nós não devemos ser temerosos, não devemos ser covardes, mas devemos ser audaciosos. Devemos ser corajosos, ousados, para que presente no mundo, possamos transformar o mundo e deixá-lo cada vez mais próximo do ideal de fraternidade e do ideal de solidariedade. André Piai, para a Rede Vida de Televisão. Música